Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, estamos aqui de volta para mais um vídeo, um Feliz Natal para vocês. Hoje a gente não iria ter vídeo, mas vocês sabem como é a indústria dos videojogos, as coisas aparecem aí. E nós tivemos aí um... a Rockstar teve um presente de Natal, eu diria que é como se fosse um inimigo oculto basicamente. Eles aproveitaram o Natal para simplesmente vazar mais coisas sobre a Rockstar. Desta vez vazando o código-fonte basicamente completo de GTA V e até arquivos sobre o esquecido jogo da Rockstar, o Bully 2. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui, tá? E falar das consequências disso e do perigo que pode ser talvez jogar GTA V. Pode acontecer de não dar em nada, mas tem boas chances também de ter problemas aí em relação ao jogo, tá? Vamos comentar sobre isso, deixa o seu like, se inscreve no canal e vambora! Então, a gente teve ali os vazamentos do GTA V que não faz tanto tempo, né? Que mostrou várias coisas, etc. E aparentemente, pela data ali desse novo vazamento, né? A build é do GTA V de 2022, o que dá a entender que veio junto com aqueles vazamentos e eles seguraram ali, talvez, para poder soltar o resto depois, né? Eu não sei realmente o que aconteceu nos bastidores, porque o moleque que fez isso é um garoto com autismo, ele tem 18 anos, se eu não me engano. Ele é bem novo e ele foi pego e ficou, tipo, meio que preso num hospital agora, até ele estar apto a voltar a conviver em sociedade sem invadir outras empresas, né? Mas, ele fez isso utilizando um Fire Stick, tá? É um aparelhinho da Amazon, até uso aqui na minha TV. Se conecta na TV, você consegue, tipo, colocar vários aplicativos na sua TV, se você, por exemplo, ou não tem uma TV Smart ou uma TV... Enfim, é um negocinho que você coloca coisas na TV, tem conexão com a internet e ele conseguiu utilizar aquilo para poder invadir a Rockstar. Então, era um moleque muito crânio e eu não sei se ele vazou esses arquivos estando preso ali ou se já tinha mandado, já estava programado para isso vazar ali, né, nesta época. Vazou logo no Natal, eu acredito que assim como na época lá que vazou, tipo, num domingo, é uma ideia meio estratégica porque você tem menos pessoas trabalhando ali, principalmente no Natal, né? E até a Rockstar ir lá, tomar as providentes e tal, o negócio já foi feito e é muito mais complicado, né? Então, a gente teve esses vazamentos, vamos falar primeiro sobre o GTA V. Então, a gente teve o código fonte vazado do GTA V, o que muitos podem achar que não é nada demais, afinal, pô, o GTA V já está aí na internet há muito tempo e tal, mas isso pode ocasionar alguns problemas, pode ser que aconteça. Por quê? Porque, né, quando se tem acesso ao código fonte, você tem acesso à programação do jogo inteira, né, como o jogo foi programado, como o jogo foi desenvolvido e etc. E, consequentemente, você tem acesso a todos os tipos de falha que aquele jogo tem. Então, né, isso pode ser utilizado para explotar várias coisas dentro do game. A galera pode descobrir coisas, falhas ali bizarras, que talvez nem a Rockstar sabia, provavelmente a Rockstar não sabia. E utilizar isso para fazer diversos tipos de coisas, seja de coisas a você acabar com o online do jogo, tipo, provavelmente isso vai acontecer, talvez. Você tem pessoas utilizando hacks e essas coisas que já tem no GTA V, essa coisa aumentando mais ainda, né? Mas a gente tem casos que podem ser mais problemáticos de vir acontecer, que eu espero que não aconteça, né? Por quê? Com esses dados aqui, dependendo da falha que a galera encontrar ali, isso pode ser algo extremamente prejudicial a quem está jogando online. Eu vou fazer só uma recapitulação aqui de algo que já aconteceu, que foi com o Dark Souls. Os Dark Souls tiveram seus servidores fechados no PC, eles ficaram um bom tempo com os servidores fechados. Eu não lembro quanto tempo foi, mas foram muitos meses, tá? Porque eles descobriram uma falha no servidor, que pela galera jogando o Dark Souls, era possível. Tô me susto com o meu gato, eu não sabia quem ele tava aqui. Pelo Dark Souls ali, os caras conseguiam ter acesso completo ao computador da pessoa, né? Isso foi demonstrado ali, tipo, como se fosse um acesso remoto mesmo. O cara conseguia mexer mouse, executar comandos, conseguia ter um acesso completo, né? E olha o poder de estrago, esse poder de estrago era tão absurdo, que a FromSoftware tirou os servidores online e ficou vários meses pra consertar os servidores. Demorou muito tempo, tá? Imagina se isso acontece algo parecido aqui com a Rockstar. Pode não acontecer, porque, tipo, aquilo era um tipo de falha que tinha nos Dark Souls. Esse tipo de falha pode nem sequer existir na Rockstar. Mas e se existia algo do tipo? E se descobrir uma brecha ou algo do tipo, né? A Rockstar, os caras conseguiram invadir a Rockstar. Será que eles não conseguem invadir o jogo da Rockstar pra poder fazer coisas erradas? Eu não sei. Eu não quero ser muito alarmista aqui. Pode não rolar nada. Mas pode ser perigoso, sim, jogar o GTA V, talvez, aí nos próximos dias. Eu não sei se você pode ter algo invadido. Ou simplesmente pode nada acontecer, né? Mas é algo a se preocupar. Eu não sei se isso pode, por exemplo, consequentemente, fazer a Rockstar precisar parar os servidores por algum tempo. Uma, duas semanas pra analisar ou ver tudo aí, né? Enfim, é uma situação muito preocupante, porque é um código-fonte completo de um jogo, né? Isso cria brechas extremamente bizarras aí pro GTA V. Então tá relativamente perigoso jogar o GTA V, aí o modo online dele. Porque a galera pode descobrir novas falhas aí dentro do game, né? A gente já teve falhas bizarras que, se eu não me engano, teve... Lembra que... não sei se vocês lembram que o GTA V era lerto demais pra entrar no jogo. Era um load infinito. E eu não sei quem foi agora, se foi um modder, alguma coisa assim. Descobriram o problema e a Rockstar arrumou. Então, tipo, uma pessoa de fora descobriu um problema que tinha no load do jogo. Isso sem ter acesso a esse tipo de código-fonte, né? Então tu imagina os caras que tem acesso ao código-fonte, o que eles não podem descobrir, o que eles podem descobrir ali dentro do game. É um negócio, uma situação bem delicada para a Rockstar aí. Mas vamos pro próximo assunto, porque no meio de todos esses vazamentos, né? Foi uma coisa que a galera comentou bastante. Temos um arquivinho ali, referenciando ao Buddy 2. O joguinho esquecido da Rockstar, que muitos adorariam ter a volta dele. Que ele voltasse a aparecer aí na vida da galera, né? E esse jogo apareceu nos arquivos. Entretanto, até agora não há muitas informações. Aparentemente é um arquivinho, né? Tipo, referenciando esse jogo. Mas ainda não se sabe, né? Talvez apareça mais coisas aí depois, porque são vários arquivos, né? Então pode aparecer texturas, pode aparecer artes, talvez. Mas, mas, isso não significa que o jogo está sendo desenvolvido. E isso pode aí, né? Ser algo que, na verdade, já tinha alguns rumores sobre o Buddy. Porque, aparentemente, dizem que o jogo foi cancelado, né? Que ele foi pausado, cancelado. A princípio, para dar ali continuidade ao Red Dead Redemption. E agora tem o GTA 6. Então, pode ser que tenha arquivos. Porque, eventualmente, se começou um desenvolvimento. Mas, isso não quer dizer que o jogo está em desenvolvimento, né? E eram vários rumores, já, de cancelamento desse jogo. E pode ser que, realmente, o jogo foi cancelado. Mas, de fato, a Rockstar cogitou, sim, a começar a desenvolvê-lo. Porque a gente tem um arquivo deste jogo em questão lá dentro. Então, né? Até que se prove ao contrário. Para mim, o jogo, isso não é um indicativo de que vamos ter... Pode ser que, sei lá, no futuro, daqui uns 10 anos. Depois que ela lançou o GTA 6 ali. A gente ter, no meio tempo, como a gente teve uma Red Dead 2, ter uma de dois. Pode existir. Mas, eu acredito que o jogo, se existe, ele está pausado, no mínimo. Ou até cancelado. O que é meio triste, porque também é um jogo que muita gente queria ver. Hoje, a galera fala que é um jogo meio tabu ali e tal. Então, talvez a Rockstar possa pensar duas vezes antes de terminá-lo. Antes de lançar um jogo desse, né? Não sei. Mas, né? São coisas aí que estão acontecendo, que a gente está observando agora. Então, se você joga o GTA Onlinezão aí. Não acho que, talvez, você deva parar de jogar. Mas, é bom ter cuidado. Especialmente, sei lá, você joga num PC que você tem informações extremamente ali. Pô, de trabalho, bancários e tal. Pode ser para você tomar um cuidado a mais. Você tem um PC ali de, sei lá, só usa para jogar. Se sai da internet e tal. Eu acho que também não é tão alarmante assim. Talvez você vai enfrentar uns hacks bizarros. Algumas coisas bizarras podem acontecer. Mas, não no nível, acredito eu. E você tem uma invasão, como poderia ter no Dark Souls, né? Mas, é basicamente isso aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço. Um beijo, um pouco, até a próxima. Tchau, tchau.